Socorro gente! Socorro! Tô cheio de coisa! Tô cheio de coisa! Tô cheio de coisa! Aham, botou de dar o tempo! Eu tô com os filhos Vem naquele topo! Eu sei que vai adiantar o bombeiro Eu não sou bombeiro, mas eu acho que eu vou conseguir Toma Ai! Agora aqui! Toma! É fácil? Então toma! O que é isso? A bagulha aérea Isso da eco verdinha Toma! Cara, eu sou seu fã De nada! É fácil! É fácil! Eu sou seu fã